O Hospital Municipal de Foz está com as contas atrasadas há mais de três meses. A expectativa é de que o governo do estado envie recursos nos próximos dias. A Ana Cristina Damante tem as informações. O secretário municipal de saúde aqui de Foz, Iguaçu, Gilber Trindade, participou ontem de uma reunião em Curitiba para agilizar a liberação de verbas para o hospital municipal. O prazo termina no domingo. O secretário retorna ainda hoje de Curitiba e pretende iniciar o pagamento até sexta-feira. Serão mantidos na unidade hospitalar apenas casos mais graves, incluindo os de UTI.